Olá pessoal, nossa terceira aula a gente vai falar de um assunto difícil de estudar. São 300, praticamente 300 anos de história, desde a conquista até a vinda da família real portuguesa no século XIX. 300 anos, mas muito difícil de estudar. Por quê? Porque faltam registros, porque faltam documentos, a gente tenta montar um quebra-cabeça, que faltam várias partes, várias peças. A dificuldade é porque as pessoas escreviam um pouco sobre música. A gente vai ter contato com um relato de viajantes. O que era isso? Um francês, um inglês, um holandês, um português, um espanhol, que vinha para o Brasil e tinha interesse no Brasil como viajante. Mas ele falava basicamente da fauna, da flora, das pessoas, e a gente tinha pouco contato nesses relatos com a música. E também é lógico que essa música feita em vários lugares podia ter o mesmo nome e ser outro tipo de música, podia ser a mesma música com outros nomes. Eu faço uma brincadeira na aula sobre isso, né? Sabe aquela pessoa que acha que tudo que tem guitarra é rock? Tudo que tem violina é música clássica e tudo que tem saxofone é jazz? Então essa pessoa pode ver um show do Sepultura e pode ver um show do Ki de Abelha e achar que porque tem guitarra é a mesma coisa, é tudo rock. Esses viajantes podiam cair nessa cilada, então é muito difícil a gente coletar essas informações nessa época. Além dos relatos dos viajantes, a gente tem poucos livros que falam sobre isso. O livro do Tinhorão é fundamental, um dos poucos que falam sobre esse período colonial da música feita no Brasil. E dentro desse assunto das conquistas da colonização, mostrar três filmes bem rápidos. Um que fala da influência árabe no Brasil. Lógico que falar de árabe é muito genérico, né? Falar de árabe. Essas questões do que é árabe são muito mais complexas. Mas um filme que fala dessa herança pouco divulgada do árabe no Brasil via Portugal. Depois o segundo vídeo que mostra conexões das classes, ou seja, dos ritmos praticados na África e depois herdados que chegam às Américas. Vocês vão ver o famoso Brasil escrito com Z. É um documentário, um livro, um filme de um livro de um baterista americano. E o terceiro vídeo que eu acho magistral, porque conta muito da colonização da história americana em segundos. Vocês vão ver como é genial esse vídeo, esse terceiro vídeo. Vamos ver esses três vídeos agora. O que é isso agora? Música Música Saudade eu não é ingrata, saudade eu vou embora Música 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 E aí dentro daquele quadro já foi notícia? Que legal essa notícia aqui no jornal Reforça-se a tese bem antes de Colombo Zeng He fez América Mapa apresentada por colecionador Reacende tese de que o grande navegador chinês Teria precedido os europeus E aqui conta Especula-se que em 1421 Tenha chegado a costa leste dos Estados Unidos Outra coisa Numa das viagens 27.870 homens A bordo de 317 embarcações A gente imagina o tamanho dessas esquadras, né? Mas foi um período muito difícil para estudar Porque as discussões reacendem o que a gente imagina sobre esse período, né? Das grandes navegações do Brasil colonial Então eu indico esse livro para quem se interessou História da vida privada no Brasil Eu vou abrir aqui no índice e vocês vão ver que interessante o que ele fala aqui Condições da privacidade na colônia Famílias e vida doméstica Ritos da vida privada Sedução da liberdade Muito legal, né? A gente perceber que algumas pessoas com dificuldades Mas com muito trabalho Pesquisam e pesquisaram esse período E usando de novo esses pequenos filmes Nessa aula eu vou usar alguns desses A gente vai falar um pouco sobre a música dos nativos Dos índios Da influência da catequese Dos jesuítas Nesse processo de colonização De conquista em território brasileiro Desses músicos que fizeram música nessa época A gente tem conhecimento de alguns Eu vou citar três O Gregório de Matos O famoso Boca do Inferno Que viveu em Salvador Um cronista dessa época A gente tem o contato que ele escreveu Aliás, tem uma parceria do Caetano Veloso Com ele no disco Transa É muito legal O Caetano Veloso pegou uma letra do Gregório de Matos E pôs música Muito bacana Triste Bahia Quem conhece esse disco vai lembrar E depois Domingos Caldas Barbosa Talvez o primeiro músico brasileiro a fazer excursão Ele tocou nas cortes portuguesas E já sofria censura As pessoas falavam na época Nos jornais Cuidado com a letra dele Olha que engraçado A pessoa já sofria censura nessa época E depois a figura do padre José Maurício Nunes Garcia Esse músico extraordinário Que viveu no Brasil Na transição entre o Brasil colonial E o Brasil império Um músico fundamental Para muitas, muitas, muitas ideias Muitas questões Inclusive até a escola Que ele começa a fazer no Rio de Janeiro Essas ligações Acho muito legal Quem nunca ouviu falar Lembra um pouco sobre Padre José Maurício Nunes Garcia Eles compunham modinhas Então o que era modinha? O canto urbano Eles compunham um dos também Claro O padre José Maurício Música para as igrejas Músicas complexas Mas a modinha Que é um gênero musical Que era muito praticado No Brasil colonial E que até hoje Pessoas Até hoje Pessoas também fizeram música Inspiradas na modinha Então a gente vai ver Três modinhas Um pouco mais modernas Contemporâneas A do Tom Jobim A do Vila Lobos E a música do Sérgio Bittencourt A constar Filho do Jacó do Blandolim Então vamos ver Um pouco essas três modinhas Modernas Não Não pode mais Meu coração Viver assim Dilacerado Escravizado A uma ilusão Que é só Desilusão E a música do Sérgio Bittencourt 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 Samba, meu tempo já está bom Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo Pro povo todo animar Vem pra cá dançar o jogo Pro povo todo animar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo Pro povo todo animar Vem pra cá dançar o jogo Pro povo todo animar Aue, 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 aue Aue, 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 aue E outro período importante da música feita no Brasil nessa época foi a música colonial mineira Tem gente que chama de barroco mineiro Eu prefiro chamar de música colonial mineira Da época da mineração A gente imaginar que naquelas igrejas maravilhosas Aleijadinho, Tiradentes, toda aquela história Existia música naquelas igrejas Música feita por músicos que viviam da profissão Alguns viviam até da profissão O mais importante José Emérico, Lobo de Mesquita Então a gente vai ver um filminho Com música ao fundo A música do José Emérico E as informações importantes sobre esse período da música A música do José Emérico A música do José Emérico Amém. Amém. Olá pessoal, meu nome é Milena Duarte. Me chamo Lucas Bambino. Viemos aqui a convite do professor Marco Prado para dizer como a gente imagina a música no futuro. Bom, eu que trabalho mais com a música popular brasileira, eu imagino que a população vai adquirir mais conhecimento conforme o passar do tempo. Porque tem muitos jovens, pelo menos nas escolas que eu estudo de música, tem muitos jovens se dedicando para a música popular, tocando choro, samba, bossa nova, entre outros. E aí eu acho que o pessoal vai conhecer mais da nossa cultura, os gêneros da nossa música popular brasileira. Eu já imagino num futuro bem distante que a música vai voltar a ser muito orgânica, assim, né? Porque hoje em dia a gente vê bastante, né? Sites, aplicativos, né? Esses dias eu vi uma matéria que eles converteram a voz de um cantor, que no caso já estava morto, em outra língua sem perder o Tinder. Um cantor americano, eles traduziram para um japonês, um coreano. E o cantor não perdeu o timbre, não perdeu a altura, não perdeu nenhuma característica. A única coisa que mudou foi a tradução da letra, né? E aí eu acredito que a humanidade vai chegar a um ponto que tudo isso vai acabar e vai voltar como era, né? O orgânico. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Esse período difícil de estudar o Brasil colonial, como eu falei, poucas informações, poucos documentos, tradição oral que se transforma. Então, para fechar essa aula, a gente vai ver um vídeo muito divertido, muito bacana. Beatles daqui a 3 mil anos. Como as pessoas vão entender o que foram os Beatles, que os documentos foram destruídos e as pessoas tentaram reconstruir o que foram os Beatles daqui a 3 mil anos. Para mim, um vídeo divertido, mas que conta história no resumo, um vídeo histórico por excelência. Queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer, convidar vocês para a próxima aula, quarta aula, que a gente vai voltar a falar sobre a família real portuguesa, mas as transformações ocorridas nesse período. Um abraço e até a próxima. Fiquem agora com os Beatles daqui a 3 mil anos. Mas nós sabemos que esses 4 meninos, John Lennon, Paul McKenzie, Greg Hutchinson, e Scottie Pippen, 1965, Shea Stadium. O Beatles ganham a Super Bowl, 21-7 contra o Giants. E aí, Paul McKenzie, Paul McKenzie, just pen to paper, just doodling around. Next thing you know, we have Mickey Mouse. Sadly, no copies of this album remain. They were all fed to Emperor Gorlock in 2652. However, I have taken it upon myself to form one of the finest beatology teams in the world. We have reconstructed ancient sheet music in the hopes of determining what this album might have sounded like. These are our findings. They're our findings. E aí? E aí? Obrigado.